E aí, andaram dizendo assim, que às vezes eu não me incomodo com isso não, ah, é o terceiro mandato de Rui, rapaz, falem à vontade, falando dos meus, eu estou com o Wagner, com o Rui, com o Otto, os deputados, eu não tenho problema algum, irmão, o meu jeito é o jeito de poder fazer as coisas na hora certa, e eu não tenho problema nenhum de ceder a cadeira para quem precisar sentar, se for qualquer um desses, porque eu sei o meu lugar, e eu tenho uma minha postura firme, não tenho problema nenhum. Agora, o fato de poder não estar na frente do palanque, as pessoas falam, deixa eu dar um exemplo, a gente foi ontem, com essa chuva, nós fomos no extremo sul, fomos com o ministro Valdez e o ministro Rui Costa em Itabuna, assinamos ali um convênio de construção de 700 casas, por conta da chuva de 2021 ainda, e depois o Rui, nós vamos ali em Porto Seguro, vamos em Santa Cruz da Vitória, porque o negócio está feio lá, o prefeito está agoniado, todo dia a gente se fala, mas eu ia, a Rui disse, então vamos, vamos ver com o Valdez, pegamos a aeronave da FAB, pousamos em Porto Seguro, sobrevoamos Santa Maria, e aí a imprensa não podia no avião fazer as imagens, ele dissesse, olha, quem é bom de imagens, o Rui é todo metido a tecnológico e tal, e na hora do senhor bota o Rui para filmar, porra, problema, Rui foi na janela filmando e filmando a gente, aí a imprensa disse, olha, o Rui janelou o Jerônimo, ele tinha que ir na janela, é o governador, ô Mário, você acha que eu estou preocupado com janela, irmão? Eu estou preocupado, é lá embaixo as pessoas que estão necessitando de ajuda humanitária, de colchão, de água, eu estou preocupado com as casas que ficaram alagadas, quanto ir na janela, irmão, eu tenho lá problema de comer com o talher principal, eu encher na minha barriga, então a Bahia vai ter que saber que escolheu um governador com esse perfil, e eu não vou trair a minha origem e não vou abrir mão do meu lugar de governador, Wagner, Rui, Otto, estou dando três exemplos de pessoas que me acompanharam na campanha, eu vou precisar muitos dele, mas a decisão é minha, a decisão é do governador aqui, tá? Se for melhor, Wagner, eu vou copiar isso que você fez, ô Rui, não há problema nenhum.